Música Foda galera, aqui quem fala com vocês é a Olipe, você está no LP Gameplay E se liga só galera, começou o nosso vídeo de FortiCraft, é isso mesmo garoto esperatinho Vamos nessa aqui galera, infelizmente eu tive que gravar de novo tá, porque deu um erro na gravação mano, eita Deu um erro na gravação aí, e é o seguinte mano, eu perdi o meu vídeo, o que acontece nesse vídeo, eu tinha ganhado galera Eu fiquei em primeiro e matei 10 caras, só que eu tive que gravar de novo, porque bugou Aí já viu né mano, aí trollou né mano, aí trollou forte, deixa eu ver se está gravando aqui Aí trollou galera, aí trollou mano Espero que dê bom essa partida aqui, eu acredito que a gente não vai ganhar não tá Vamos ver né, depende do loot né, não estou com o loot muito bom até mano Eu matei um cara aqui quase agora tá, peguei essa AK dele Fogo misturado já está descarregando mano, espero que dê para gravar mano Espero mano Isso não vai dar ruim, e agora como é que eu entro por aqui Será que dá para subir Espero que não dê ruim na gravação galera, espero Deixa eu dar uma volta por aqui para ver Eita sai daqui meu filho, sai 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 sai, eita me tiroteio, me tiroteio Tiroteio, tiroteio Aí tiroteio Aí tiroteio Aí tiroteio, aí tiroteio Olha o cara subindo aqui mano O cara vindo aí, o cara vindo aí O bote vindo aí ó O cara ficou escondido mano Vai ficar aí, então fica no gas então meu filho Morreu, morreu, morreu Tem outro cara vindo, tem outro cara vindo O marginal tá vindo Tirei Matei outro, o marginal caiu O marginal caiu O cara tá lá no gás, não vou lá nele não O cara tá lá no gás Espero que não descarregue Que não dê ruim na gravação Espero que não dê ruim Espero galera Espero que não dê nada de ruim Nem vou lá no gás Sacar do cara que vai ser bom Vai nos ajudar pra caramba Essa cara que eu peguei do cara Só espero que o meu senhor não descarregue Só espero isso Se descarregar Já era Obviamente se descarregar Você não vai estar vendo esse vídeo Óbvio Será que tem um cara aqui Não tem um carinha escondido aqui não Se tiver já trollou Subir aqui Vou indo cortando por aqui 14 viva E topenga Tá mal tirotei aqui Tão atirando Os caras Tão atirando Que que é isso O cara atirando de mim Sai daqui Cadê 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 O cara que tava atirando de mim Que isso O cara atirando de mim Sai fora Lagos Lagos geral O que 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 tava atirando de mim Será que o cara tava lá atrás Caraca O cara tava lá embaixo Então Vou fazer uma safe Aqui Senão os caras vão ficar atirando de mim Tiroteio 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 vindo Acho que o cara vai vir por trás Daqui Esperar Um bagulho fechar Um set vivo Se a gente não ganhasse aqui Galera Vai levar É Adeus cara Pior que vai vir um cara O cara vai subir aqui ainda Por hora Tá tranquilo Se o cara tiver Um cara aqui em cima Aí já era Aí cagou Aí trolou Caraca Os caras tão ficando escondidão mesmo Tá bem que o cara não acertou o tiro Não tirou meu escudo Um pouquinho do escudo Nossa Um minuto Vai ser rapidão Vai fechar Ó os caras aqui Os caras tirando Ah Deixa o cara aí Deixa pelo menos Ele matou outro cara Lá São na nossa frente Tão atirando Mano Acho que é aquele cara Que tava atirando de mim Caramba os caras Ah agora Até que enfim Matou o cara Essa meia hora Dá uma ruxadinha aqui O cara deve tá ralfado O cara aqui O cara aqui O cara aqui Imaginou aqui Morreu Falei que o cara tava ralfado Nossa O cara tava um shot Eita Logo nas suas chamas Quero só ver Você sacar Que vai ser muito bom Quatro vive Deixa eu ver Que o cara tinha É Nada muito absurdo Cadê Tem uma arma aqui Peraí Tá Os caras tão escondidos Cidadão tá escondido Deixa eu ficar agachado Aqui pra ver Onde tá os caras O cara morreu ali também Mataram Mataram acho que um cara ali O que que é isso aqui Mataram e não lutearam o cara Vou descer Vou descer Pegar um lutezinho ali do cara Cadê? Aqui o caratinho Descer logo aqui Antes do cara me ver Ih rapaz Deve ter um caralinho Xai trolou Será que tem um cara ali? Caramba O cara morreu Deixou a base ali Esse é o bichão mesmo Doido Vai meu filho Corre Pra te ver na grama aqui Ah Arrucharam no cara ali Que isso cara Será que tá ali Vai meu filho Ah O gás vai demorar Papinho Pra fechar Um minuto Que bosta Será que Eu não tenho visão Nenhuma aqui Ah Mas se o cara Vier por aqui Ele trolou Como é que eu consigo Acho que eu vou fazer Uma construção aqui E moleque Deu certo Pelo menos Como que eu faço Pra Pra ficar mais forte Isso aqui Ah Não dá pra fazer Os cara Tão escondido Tão escondido Que que é isso aqui Deixou os caras aqui O cara aqui Um monte de loot Ali na praia Só tá pouco Agora vai vir um dos Acho que o penúltimo Gás Talvez Os passos Passos por aqui O cara deve tá aqui embaixo O cara aqui O cara tá aqui Sai Caralho Fica esse bagulho Esse rudezinho aqui Atrapalha Fica esse rude aqui Aqui na frente Não dá pra ver direito Foguei esse bot Humano aqui Foguei esse bote humano aqui Igual um otário Agora o cara me viu Agora ferrou Ah Não acredito Que o cara vai ficar parado Aqui Não vai deixar eu avançar Mano Esse bote Putz Mano Aí trollou Ele não vai correr não? Aí trollou Pra caramba Ativa o lança a chama Ativa 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 o lança a chama Ativa 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 Vai 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 Mata 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 Vai elimina Ae caramba Só corre agora Corre corre Será que dá? Sai 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 Pula 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 Agora pior que agora Não vou poder me curar não Nossa que bote mano O cara tava Tava me esperando Mano esse bote Agora vou ter que me curar Aqui de qualquer jeito Se cura 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 pô Cura cura Agora quem garante Onde que os cara tá Também Nossa pera Que eu tô ralfado agora Agora tá aqui Eu acho Será que o cara tá lá em cima Ah Ah se cara tiver O cara aqui Mano O cara aqui O cara aqui Mano Ah não acredito Ah mano Dei dano de queda no jogo O cara ganhou Meu Nossa não tem dano de queda no jogo Nossa derrubei o cara lá de baixo O cara ainda cagou mano Nossa é galera Esse foi o vídeo aqui Infelizmente ficou me segundo aqui Só que O dano de queda nesse jogo não existe Nossa então valeu e falou